Os gastos com as operações de garantia da lei e da ordem na Amazônia aumentaram 178% e passaram de R$ 140 milhões em 2019 para R$ 389 milhões em 2020. Os gastos militares representam 37% do valor invertido para frear a derrubada da floresta. Mas o investimento não se refletiu na queda da devastação. Desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto à derrubada da floresta, no ano retrasado, a área desmatada continuou acima dos 10 mil km², o que não acontecia desde 2008. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais.